Prontinho Aqui estão as maçãs que você pediu, Charlie Lee Muito obrigada De nada Tenha um bom dia Ai, tô com vontade de comer uma maçã Deixa eu ver se tem Ah, não tem Vou ver lá no meu pomar Poxa, no meu pomar não tem O que é isso? Uma maçã Vou levar lá pra casa e vou comer Hum, delícia Nada melhor do que uma maçã Ah, está na hora de dormir Ah, que cansaço Um dia inteirinho de trabalho Ah, quase esqueci meu cobertor Ai Ai, bom dia Meu Deus, isso não pode ser verdade O que aconteceu? Ai, meu Deus O que? Eu virei um cavalo? Ai, não Pronto, assim ninguém vai me reconhecer Charlie Lee, posso entrar? Pode Oi, bom dia Bom dia Por que que você está presa nesse negócio aí? Ah, não importa Ok Então eu vim aqui pra pedir mais uma encomenda no próximo mês de maçãs Ok Eu posso fazer isso pra você Mas isso vai ser um pouco difícil Por que? Por que? Por que disso? Ah, o que aconteceu com você Applejack? Ah Você virou um cavalo? Sim Eu não sei o que aconteceu Ai Isso nunca tinha acontecido comigo Será que a gente não pode achar uma pônei ou um pônei pra te ajudar? Eu conheço muitos pôneis Até domingo Quem ousa entrar em minha casa? Sou eu, a... a Charlie Lee Ah, oi Charlie Lee Então eu queria ajudar a minha amiga Applejack Por que? O que aconteceu? Olha só o que aconteceu com ela Uou Um cavalo não é comum em um pônei, viu? É Isso aconteceu de manhã, agora Quando eu acordei, virei isso, um cavalo Então, você tem alguma poção, algum feitiço que pode ajudar ela a se transformar em um pônei de novo? Ah, bom, eu vou ver Eu tenho aqui comigo um livro de transformações misteriosas Hum, deixe-me ver Hum, um pônei transformado em um cavalo Aqui diz que você só pode ter comido uma maçã encantada Ah, eu comi mesmo uma maçã encantada que eu achei Você comeu uma maçã parecida com esta? Hum, foi, foi essa mesmo Aqui também diz que você vai ter que comer um pedaço dessa maçã de novo Só que depois você vai ter que tomar essa poção aqui Não Beba somente três goles Ok Agora você só precisa esperar alguns minutos Ok Ai, o que está acontecendo? Estou tonta Applejack? Não, acalme-se, isso faz parte Oi Applejack, você voltou ao normal Sério? Muito obrigada De nada, querida Ai, agora eu vou voltar para casa Tchau Tchau, muito obrigada Oi, você pode me ajudar? Ah Tchau